Uma declaração de líder, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu tive essa feliz coincidência de, na data de hoje, estar votando o Plano Municipal de Turismo, vereador Cadore, e ter o grande expediente nessa mesma oportunidade. Nós já vimos preparando esse material para falar sobre o turismo esportivo, e talvez não só de Caxias do Sul, mas de toda a região. Na semana passada, a vereadora Tatiana trouxe aqui um evento de mountain bike, né, vereadora Tati? O quanto isso representou para Caxias do Sul. Nós tínhamos naquele final de semana o evento das bicicletas, nós tínhamos o evento de futebol de mesa, e tínhamos também o evento de levantamento de peso em Caxias, no meio de um feriado, né, fazendo com que a economia da cidade girasse através do turismo esportivo. A gente procurou trazer alguns exemplos, e nos últimos meses nós convidamos algumas pessoas de fora de Caxias do Sul, mais precisamente um casal paulista e um casal carioca, que são pessoas que procuram estádios de futebol pelo mundo. E para a nossa alegria, eles acabaram aceitando esse convite, e vieram para Caxias do Sul, em região, fazer esse turismo esportivo através dos estádios de futebol. Pode passar, Cleira. Nós recebemos aqui um casal de São Paulo, e apresentamos para eles o potencial que nós temos aqui na região toda, claro que, obviamente, Caxias do Sul com o estádio Centenário, estádio Alfredo Jacone, levamos eles a Farroupilha, no estádio das Castanheiras, e também a Bento Gonçalves, no estádio do Esportivo. O primeiro casal é extremamente relevante, esse processo, porque o Cláudio é um cadeirante, e ele, além de visitar estádios pelo mundo inteiro, depois que aconteceu esse problema com ele, de perder o movimento das pernas, ele trabalha a questão da acessibilidade também. E, para a nossa alegria, os quatro estádios que eles visitaram com a gente aqui na região, foram muito elogiados pela questão da acessibilidade. Nós levamos eles no estádio Centenário, onde tem local específico para acessibilidade, para cadeirante assistir o jogo de futebol, não só na arquibancada, como no setor de mezaninos. Eles assistiram o jogo do Caxias naquele final de semana, levamos eles no estádio Alfredo Jacone também, onde conheceram todo o memorial do Esporte Clube Juventude, a Bárbara Lauxen, que é a historiadora contratada pelo Juventude, faz um grande trabalho, uma pessoa muito competente, e que faz esse trabalho. Assistiram também ao jogo do Juventude contra o América Mineiro, era o retorno do público ao estádio Alfredo Jacone naquele final de semana. Levamos eles a Bento Gonçalves, no estádio do Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos, onde o assessor de marketing do esportivo recebeu eles, e a montanha também é um estádio acessível, tem elevador, inclusive, então, uma outra grande referência, e fechamos as visitas no estádio das Castanheiras, do Brasil de Farroupilha, aqui na cidade de Farroupilha, onde também tem acessibilidade, inclusive tem elevador para a torcida visitante. Isso, o que a gente apresenta aqui hoje, para demonstrar a capacidade que nós temos de atrair turistas, vereador Cadori, através do turismo esportivo. Dei exemplos de várias modalidades aqui no início, a vereadora Tati na outra semana passada trouxe também. A gente, obviamente, que esses casais buscam estádios, eles têm uma procura específica. Nós recebemos na semana passada o outro casal, que é o Marden e a Valéria, que são de São Paulo, e o blog deles, o Insta deles é Paixão por Estádios, e eles vieram especificamente a Caxias do Sul conhecer o estádio Centenário, o estádio Alfredo Jacone, e foram, levei eles à Farroupilha também, e eles aproveitaram essa passagem por Caxias do Sul para conhecer diversos pontos turísticos da cidade, para conhecer restaurantes de Caxias do Sul, foram à Farroupilha, conhecer Caravaggio. Então, o que a gente percebe é que nós temos capacidade, temos condições, temos estrutura para fazer essa junção entre o turismo e também o turismo esportivo. Esses são dois exemplos de pessoas que procuram especificamente o turismo esportivo através dos estádios. E eles viajam o mundo fazendo esse tipo de situação, o que serviu para comprovar, nessa estada deles aqui na cidade, que nós temos capacidade não só municipal, mas também regional, de desenvolver roteiros e desenvolver possibilidades voltadas para o turismo esportivo. E foram essas as emendas apresentadas por mim hoje no Plano Municipal de Turismo, incluindo o Caxias do Sul Basquete, incluindo o memorial e os estádios da Dupla Caju, por toda essa procura que acabam gerando. Aí tem as fotos do Marni e da Valéria, visitando os estádios e, obviamente, pontos turísticos aqui de Caxias do Sul, dando relevância e dando importância para esse movimento que cresce cada vez mais. Inclusive, a minha dissertação de mestrado eu fiz voltada para essa área, apresentando números, informações, fatos relevantes que podem transformar a nossa cidade em um destino turístico, esportivo, sem qualquer sombra de dúvida. Vereador Fius, a sua parte. Obrigado, vereador Filipe. Parabenizar a Vossa Excelência por esta explanação e também, de uma certa forma, uma demonstração de conhecimento e de também dizer que Caxias do Sul está se preparando, está se disponibilizando, tantos estádios para melhoria, para acessibilidade. E aqui eu quero ressaltar, e sei que o senhor também vai tocar nesse assunto, tenho certeza, que nós teremos, o ano de 2022, grandes eventos. Dois grandes eventos, eu posso dizer aqui. O primeiro é o retorno na nossa Festa da UF e também a grande Olimpíada, os Surdos Olimpíadas, a qual nós vamos estar sediando aqui vários países. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por estar tratando desse tema com muito amor, com muito carinho, com muito conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fiusa. E esse material a gente já tinha apresentado, o acréscimo na rede hoteleira de Caxias do Sul nos períodos de jogos do Caxias Juventude e do Caxias do Sul Basquete, especificamente. Nós nem pegamos as outras modalidades, mas isso a gente pode apresentar mais para frente. E agora, com o retorno do público, a gente já percebeu, né, vereador Camiles, o quanto gira dentro do ginásio do SESI hoje, o quanto é importante a retomada do turismo esportivo, obviamente, através do Caxias do Sul Basquete, agora, com o Juventude na Série A e o ano que vem com o retorno do Caxias às competições. Então, tenho certeza que são grandes possibilidades, grandes momentos, e, vereador Fiusa, eu não tenho dúvida que a retomada da Festa da Uva e o calendário esportivo da Festa da Uva vai ter um grande impacto também no turismo. Porque o calendário esportivo da Festa da Uva foi ignorado uns anos atrás. E agora ele retorna. E que bom que retorna. E a Surda Olimpíada, sem dúvida nenhuma. É o grande evento do Sul do Brasil do ano que vem. Não tenho qualquer dúvida disso. Mais de 100 países podem estar presentes aqui, com quase 6 mil atletas. Então, e não é só de Caxias, é regional. Vai chegar a Nova Petrópolis, Farroupilha, Flores da Cunha, enfim. A abrangência é muito grande. Então, eu tenho certeza que o turismo esportivo tem um peso muito grande de atrativo para a cidade e para a nossa região. Vereador Cadori, seu aparte. Vereador Filipe, observando e vendo a explanação perfeita que o senhor está fazendo, a gente vê a importância, nós sabemos da importância do esporte. e da importância que nós temos como vereadores de propagar e defender o esporte diversificado. Foi falado em relação ao ciclismo, tênis de mesa, levantamento de peso, que ocorreu há poucos dias, e outros esportes que levam o nome da cidade e da região. E envolve especialmente as pessoas. O reflexo nisso, na vida das pessoas, e no turismo, na economia, na geração de emprego e renda, é inquestionável. E você falou um outro aspecto que eu considero relevante. A acessibilidade nos estádios, você ratificou de que presenciou que elas estão adequadas. Isso é um aspecto importante, porque nós temos que olhar a todas as pessoas, especialmente esse cadeirante, esse desafio dele percorrer o mundo para conhecer o estádio de futebol, na área esportiva. dizer, parabéns a ele, parabéns, e isso, com certeza, chama a atenção. Chama a atenção e impulsiona aquilo que nós sempre defendemos, que é o esporte, porque ele agrega e gera um monte de coisas positivas. Era isso, muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Cador, e vereadora Gladys, uma declaração de líder. Uma declaração de líder, senhor presidente. Declaração de líder, bancado MDB, permanece, Felipe, com a palavra. Obrigado, vereadora Gladys. vereador Cador, inclusive no dia que o Cláudio e a Carla vieram do Rio de Janeiro e estiveram no estádio do Centenário, o senhor estava no jogo, eles estavam ali com a gente, acompanhando o jogo do Caxias, fizeram a visita ao estádio na sexta-feira e no domingo retornaram para acompanhar a partida de futebol. Então, e a repercussão da passagem deles é muito grande, porque os posts das redes sociais, a repercussão via imprensa é muito grande. Então, eles têm um, inclusive eles foram convidados agora, se eu não me engano, dia 13 de dezembro, para inaugurar o elevador de um dos estádios no Rio de Janeiro pela relevância que eles têm e nessa luta por acessibilidade. Então, o que demonstra que eles terem vindo ao Caxias do Sul é um grande demonstrativo dessa capacidade que nós temos. E quando a gente convidou eles, o Cláudio e a Carla, inicialmente, depois o Marden e a Valéria que vieram aqui, a gente fica muito feliz porque eles vêm e a Caxias tem esse retorno e também a gente tem um retorno positivo deles dessa possibilidade. Vereador Camiles, o seu à parte. Obrigado, colega vereador Felipe. Um outro grande evento será realizado dia 19 de março do ano que vem no distrito de Vila Seca, trilhas e montanhas. nós batizamos como caminhada aparecida. A previsão é de mil a mil e duzentos participantes. Eu acho que é um outro grande evento de Caxias para o ano que vem. Obrigado. Sem dúvida nenhuma, vereador Camiles, o senhor sabe, o senhor gosta, acompanha muito a atividade esportiva e sabe o quanto esses atletas que vêm para participar dessas provas não vêm sozinhos, né? Eles sempre trazem alguém da sua staff ou da sua família. Possivelmente a gente possa multiplicar por três, vereador Camiles, esse número de atletas com pessoas. Então, são quase 4 mil pessoas vindo a um evento de corrida, né? Trilhas e montanhas, uma corrida diferente, não é essa corrida de rua. Nós temos o ano que vem a Ultra Maratona Caminhos de Caravage na sua segunda edição. Esse ano, em 2022, ela sai de farroupilha e vai à canela, então ela faz o percurso inverso. Já tem uma procura muito grande por inscrições. eu tenho certeza que vai ser um sucesso novamente porque é uma prova que nasceu consolidada com a chancela das principais Ultra Maratonas do mundo. Então, que coloca toda a nossa região no mapa mundial de turismo de Ultra Maratonas porque passa por Caxias, Farroupilha, Nova Petrópolis, Gramado Canela, inclusive Vale Real, percebeu a importância da Ultra Maratona e dos caminhos de Caravage, que é um roteiro turístico e está solicitando a sua inclusão na lei estadual para poder fazer parte do caminho de Caravage. Então, é um movimento muito grande que a gente tem que entender que isso é extremamente positivo para a cidade e para toda a nossa região. Vereador, vereador Xuxa, a sua parte. Vereador Felipe, eu só quero te parabenizar, você está sempre defendendo essa pauta, essa pauta tão importante para a cidade de Caxias do Sul. Eu acompanhei o campeonato gaúcho de bike em Fazenda Souza e vi com meus olhos a quanto é importante trazer esses campeonatos para Caxias do Sul quando dá uma ênfase no nosso hotel. O hotel lá de Fazenda Souza lotadinho e abriu trabalhos para várias pessoas inclusive para mim me chamaram para participar trabalhar nesse evento. Então, quero te parabenizar e pode contar com esse vereador o que posso te ajudar para que nós possamos alavancar a Caxias do Sul no turismo esportivo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Xuxa. O senhor acompanhou junto com a vereadora Tati e viu a dimensão que isso ganha. Então, a gente coloca isso no futebol é obviamente que é muito mais tem muito mais visibilidade mas todas as modalidades aquelas que a gente citou aqui hoje tem a sua importância para a cidade de Caxias do Sul para o retorno e para o turismo esportivo. Eu tenho, na verdade, que agradecer os dois casais o Cláudio e a Carla que vieram inicialmente e passaram por quatro cidades visitando vários estádios aqui da nossa região e visitaram muitos estádios da região metropolitana também porque eles foram no estádio do Cruzeiro em Cachoeirinha foram na Arena do Grêmio foram no estádio do Novo Hamburgo então fizeram um tour maior ainda por outras outras paraças esportivas o que obviamente rende para essas cidades também. E o Marden e a Valéria que estiveram aqui são de São Paulo e também aceitaram esse convite e vieram a Caxias nos dando essa referência positiva de turismo esportivo. Eu tenho a convicção vereadora Marisol que a importância de nós termos votado hoje o plano municipal de turismo é um trabalho feito pelo Conselho Municipal de Turismo pelo Sindicato de Hotéis e Gastronomia pelo MOB pela Secretaria de Turismo pelo Inova RS pela Agência de Receptivo pela Universidade de Caxias do Sul com o seu bacharelado mestrado e doutorado em turismo é extremamente importante é extremamente importante o município tem que dizer se realmente acredita no turismo como fomentador de uma nova possibilidade de geração de emprego e renda porque eu tenho convicção disso tenho certeza disso e a Secretaria do Turismo precisa sim de aporte de recursos precisa de aumento de pessoal para que esse processo todo comece a ganhar e eu tenho certeza que através da aprovação do plano municipal de turismo hoje muito começa a mudar com definição de marca que eu sei que está a caminho com a venda de roteiros a demonstração de Caxias do Sul Caxias precisa participar de eventos de turismo não só no Brasil mas fora do Brasil também nós teremos agora no Maranhão um grande evento de cidades históricas e acredito que seria importantíssimo que Caxias do Sul participasse desse evento pela discussão do patrimônio histórico por tudo aquilo que se propõe com relação ao patrimônio histórico eu não vou citar todas as entidades que participaram da elaboração do plano de turismo são muitas entidades o Viva Cidade o Viva São Pelegrino o Instituto Samba enfim são muitas entidades que trabalham essa questão e que tem né relevância com relação ao turismo em Caxias do Sul com relação ao turismo esportivo para fechar eu tenho certeza que assim como todas as áreas do turismo nós precisamos de engajamento comunitário nós temos que preparar uma forma de mostrar para a cidade Caxias do Sul nós temos que levar Caxias do Sul para a própria cidade para que todos os moradores de Caxias saibam vender Caxias do Sul independentemente de onde estiverem se na cidade recebendo um turista que está perdido pelas ruas se através de um centro de informação ao turista se os frentistas os postos de gasolina os taxistas os motoristas de Uber todo mundo merece e precisa ter essa qualificação que vai gerar sem dúvida nenhuma engajamento comunitário acho que o município precisa trabalhar a questão das escolas também mostrar para as crianças o nosso patrimônio histórico Caxias do Sul tem tudo para fazer um grande processo turístico nós temos história temos roteiros temos monumentos temos a importância industrial cultural e de imigração então nós temos tudo aqui o que nós temos é que fazer uma parte esse trabalho esse processo de engajamento comunitário com educação patrimonial eu não tenho dúvida nenhuma da importância da junção do engajamento comunitário com a educação patrimonial vereadora Marisol seu a parte obrigada vereador Felipe eu acho que o senhor traz muitas informações que são essenciais para nós aqui na casa e também para a comunidade quando a gente fala na questão do turismo sim hoje nós fizemos algo muito importante para a história do nosso município inclusive com essa aprovação do plano municipal de turismo eu tenho certeza que sim é mais um passo importante para isso mas eu quero lhe parabenizar não só como parlamentar não só como vereador mas as suas atitudes como cidadão mesmo de Caxias do Sul porque eu acho que muitas vezes eu tenho certeza disso não acham tenho certeza que muitas vezes nós aqui citamos questões na teoria mas não praticamos o que a gente fala então eu quero lhe parabenizar pelas suas atitudes na prática esse convite para que vá conhecer esses lugares levar para esses lugares o que a gente vê que o senhor faz inclusive nas redes sociais mesmo de visitar os locais de mostrar esses locais porque o que eu ainda sinto muito e acho que nós aqui pecamos quem sabe nesse momento em que a gente for orientar os taxistas os motoristas de aplicativo a gente possa fazer uma orientação para nós aqui também inclusive porque eu sinto que a gente fala muito e não se dá conta da nossa responsabilidade quando a gente usa as palavras aqui porque quando a gente fala aqui a gente dá a entender quem sabe que isso seja o sentimento da comunidade e aí a comunidade não se sente por exemplo quando a gente está falando sobre essa questão olha o que o senhor acabou de dizer o quanto nós temos de monumentos o quanto nós temos de espaço a gente só reclama nós estamos do lado do parque dos macaquinhos tem alguns problemas tem mas ele é incrível qualquer pessoa que venha de fora se encanta pela beleza mas a gente não a gente prefere achar só os problemas então eu quero lhe parabenizar acima de tudo mais do que parlamentar como cidadão que está realmente preocupado com o turismo de Caxias do Sul obrigada muito obrigado pelas palavras vereador Marisol e esse é o conceito nós temos que nos vender como cidade nós temos que nos defender como cidade e eu acredito sim no turismo de Caxias do Sul nós temos muita capacidade o que nós precisamos é colocar para fora vereador Bressan o senhor conseguiu fazer em 10 segundos é bem rapidinho mesmo vereador Felipe eu gostaria primeiro de parabenizar o senhor mas dizer que como a gente trabalha com o turismo é só uma ideia que a gente sempre vem aqui trazendo na câmara a gente precisa e muito que façam vídeos filmes das cidades enfim que isso é importante vereador Felipe a gente que é proprietário de transporte de vã a gente já prepara as vãs para isso e não tem o que apresentar só nesse final de semana eu tive seis locações de caminhonete tudo para fora de Caxias sabe mas tudo questão turística então nós poderíamos ficar aqui fazendo esses roteiros mas as pessoas acabam saindo porque que nem o senhor mencionou às vezes não conhece muito obrigado vereador sem dúvida a primeira equipe de corrida que atravessou o caminho de Caravaggio foi a nossa equipe e o senhor foi o que cedeu a vã para fazer essa travessia então foi muito importante e quero só concluir senhor presidente falando um ato bem simples nós solicitamos a secretaria de transportes a colocação de uma placa no túnel verde de plátanos aqui nos macaquinhos uma placa de informação turística que ninguém sabia quem vem de fora não sabe o que significa aquele espaço e hoje os turistas que chegam ali tem uma identificação com a placa marrom do turismo falando que é o túnel verde de plátanos que é um ponto turístico de Caxias do Sul obrigado senhor presidente próximo inscrito vereadores com a placa marrom